Então, eu estou fazendo esse trabalho tudo que eu faço como ONU, que não trabalho como ONU, mas esse trabalho que eu faço, que eu sou embaixadora informal de ONU, é para mudar as leis. Hoje, estou muito feliz, que vai ser a primeira vez que eu falo no público também, para anunciar essa notícia maravilhosa, que eu voltei semana passada da Argentina, teve lá a reunião, eu tinha lá pessoas de governo do Brasil, eles me falaram. Em maio de 2017, foi aprovada a nova lei de migração no Brasil. O Brasil me reconhece como apátrida, mas eles não tinham mecanismo para resolver isso. Hoje, esse novo lei vai entrar em vigor, em 21 de novembro de 2017. Daqui a uma semana. Daqui a uma semana. Entrando em vigor, tem um capítulo, tudo que fala de apatridia, é que fala de meu primeiro, de meu, de ACNUR, de ONU, todo mundo falou de facilitação, de naturalização. Então, eu vou ter acesso como apátrida para pedir naturalização. A nova lei. A nova lei. Então, isso é... Então, é uma notícia de primeira importância para você e para os outros 10 milhões de apátridas. Aqui no Brasil, você tem algum número? Você sabe quantos tem de apátridas no Brasil? Não, né? Ou sim? O Ministério da Justiça fala que são mil cem e pouco. Não é pouco. O ACNUR fala que são... Não é um número oficial, né? Não, não, só para ter uma noção. Que são quatro ou cinco pessoas. Mas, a questão é que o povo confunde um pouco a questão de palestinos e a questão de apátridas. Porque a Palestina é um país. Sim. Mas, para o país que não reconhece palestino como país, então eles são apátridas. Exato. Essa questão. Depois, qualquer pessoa que não registra nascimento, é apátrida. É apátrida também. Até que consegue nacionalidade, então. Sim, sim, mas tem brasileiro ainda que não registraram nascimento. Que não registraram. Ainda, infelizmente, ainda acontece alguns casos hoje, graças a Deus, muito raros, né? Mas, eu me lembro, 20 anos atrás, quando eu cheguei no Brasil, eu me deparei com um caso de contratar pessoas de 18, 19 anos que não tinham documento. Que vinha do interior e que, até lá, nunca ninguém se preocupou nem declarar o nascimento, não tinha CPF, não tinha documento. Hoje, é um outro Brasil, né? Mas, claro, aqui é uma situação diferente. Agora, a sua é uma situação internacional, porque você sofreu muito durante todos esses anos no Líbano, mas conseguiu uma estabilidade familiar que você tinha lá. Então, já, pelo menos, você tinha um núcleo familiar. Eu imagino como deve ser difícil para uma pessoa apátrida que não tem um suporte familiar, que está praticamente abandonada em uma realidade onde ela não tem como existir no confronto das outras pessoas. Isso. Infelizmente, agora, depois que eu fiz, infelizmente, não. Eu falo felizmente, não é infelizmente. Depois que eu fiz minha matéria com o BBC, eu já tinha muitas matérias online e tudo, e, sabe, um amigo que fala para um amigo, que fala para um amigo, que chega para uma outra apátrida, que entra em contato comigo. E aí, o que eles falam ali? Depois que eu fiz minha matéria com o BBC, que fui lá na internet, 4 milhões de visualizações, tinha muito povo que vieram, lá que hoje em dia eu tenho contato com mais de 30 apátridas, do mundo inteiro, e cada um tem uma história mais triste que a outra, muito mais triste que a minha história. Eu falo da minha história que, querendo ou não, eu superei. Eu consegui estudar, eu consegui trabalhar. Não é o que eu queria, mas consegui. Mas outros que tentaram suicidar, 3, 4 vezes, duas semanas atrás, uma apátrida no Líbano, suicidou. Porque desesperou, não tem o documento, então não existe, então minha vida vale para quê? Vou morrer. Foi suicidou. Eu fiquei muito mal, porque falei, se talvez minha história chegava para ele, ele talvez tenha uma esperança que ele vai conseguir o que eu consegui. Porque com esse novo lê do Brasil, o Brasil vai vir lá piloto para os outros países. Porque as reuniões que eu faço, como a América, como a Acnur e tudo, os outros países estão no olho no Brasil. O que vocês vão fazer? O que a gente vai fazer também. Porque o plano do Brasil, que é essa campanha de I Belong, começou em 2014. O target deles, em 2024, a gente vai estar com zero apátridas no mundo inteiro. Aqui na América, eles estão trabalhando muito, 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 para virar o primeiro continente com zero apátridas. Equador e Costa Rica estão no caminho agora, eles já têm lei, já têm tudo, mas estão esperando para ver como o Brasil, como vai funcionar, como vai funcionar agora essa nova lei. Para eles também aplicar. Muito obrigado por prestigiar Porto Seguro com a sua experiência, com a sua história. Acho que é importante que as pessoas entendam uma outra realidade, totalmente desconhecida. Confesso que para mim também era um tema novo, até pouco tempo atrás, até estudar a sua vida. E acho extremamente importante que todos tenham um momento de reflexão para esses 10 milhões de apátridas que você defende com tanta força e tanta energia. Então, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. E boa estade aqui conosco. Obrigada.